Olá pessoal, eu quero nesse vídeo mostrar para a galera aí, trazer mais algumas dicas, algumas explicação e mostrar para vocês como trocar o atuador quando ele quebra. Gente, tem gente pensando que para trocar o atuador, que é essa peça aqui, tem muita gente achando que tem que desmontar a máquina toda, todo o mecanismo. Não, não é necessário ir tão longe para desmontar o atuador, para você trocar o atuador. Nós vamos pegar a chave aqui e vamos mostrar para vocês. Olha aqui, o atuador funciona assim. Olha aí. Esse estalo é dele mesmo, tá pessoal? Faz isso. Isso, nas lavadoras Electrolux, a grande maioria tem esse estalo aí. Existe algum modelo que não tem isso aí. Certo pessoal? Aqui é um outro sistema de trave, mas essa aí é por causa da trave dela. É um sistema de trave, uma trave automática muito forte. E que normalmente acontece até das pessoas ficarem com medo, acharem que a máquina está quebrando, desmontando. Porque quando para, dá essa pancada. Não, isso é normal. A máquina está centrifugando, na hora que vai parar ele está assim. Quando ela para, para de vez e ela dá esse estalo aqui. Porque ela freia muito forte. E é um freio, é dela, entendeu pessoal? É de fábrica, é assim. Então, não tem que assustar. Ok? Essa aqui é uma LTE 9. E eu vou mostrar para vocês como faz para fazer a troca do atuador. Vamos lá? Esse é o braço ejetador, tá pessoal? Essa peça se chama atuador, tá? E aqui eles falam de braço ejetador. Porque é um braço que puxa para liberar a trave, a embreagem. Enfim, vamos soltar aqui para começar a mostrar para vocês como tirar o atuador. Então, vocês viram que a primeira coisa que eu peguei foi a chave para tirar essa proteção que protege a polia, protege o motor. Então, essa proteção tem que ser tirada. Se você quiser tirar o atuador. Não tem como tirar o atuador sem liberar essa proteção aqui. Certo? Agora vamos tirar outro parafuso embaixo. Agora vamos assim com a mão, que vai se tornar mais rápido. Quebrou o atuador? Então, você vai assistir esse vídeo e vai saber como trocar sem desmontar a máquina toda. Muita gente está achando que tem que desmontar a máquina inteira. Mas não. Temos um jeito aqui. Tem que ter um certo cuidado para não quebrar o atuador. Porque se ele estiver quebrado, então você vai tirar ele de qualquer jeito. Mas se for precisar tirar ele e ele está bom. Então, vai ter que ter um cuidado para não quebrar. Primeiro porque ele é uma espécie, parece um plástico preto. Mas não é. Ele é um carvão. Entendeu, pessoal? Se ele é plástico, ele é um plástico queimado. Ele passou de plástico e ele é um carvão. E por ele ser um carvão, ele quebra fácil. Então, olha aqui. Para tirar ele, uma das coisas que vocês devem fazer para não se incomodar é tirar também esta polia. Esta polia central aqui, a melhor coisa que tem é sacar ela. Para tirar esta polia, ela é ruim de segurar. E ela costuma cortar a mão da gente. Então, pega um pano e segura ela bem firme. Já vou me instalar aqui, pessoal, para mostrar o resto para vocês. Continuando, galera. Vamos mostrar para vocês aqui, passo a passo, como tirar o atuador. Agora, no caso de você ter que trocar ele, usa agora uma chave 13 e com ela, afrouxa aqui. E use um pano ou a mão para segurar forte esta peça. Mas precisa segurar junto com a correia, porque não tem como segurar a sua polia. Se for segurar a sua polia, vai se cortar. Então, segura forte aqui e tenta ver se muda. Se não mudar, se não afrouxar, então usa um pano para pegar junto com a sua mão para não cortar. Certo? Porque esta peça aqui é afiada e corta fácil. Bom, eu consegui afrouxar sem me cortar esta vez. E segurei sem pano, mas segurei muito firme. Então, gente, tem que segurar muito firme. Se não segurar muito firme, você vai se cortar. E ninguém quer machucar a mão, né? Quando fazer isso, a máquina tem que estar desligada, de preferência, fora da tomada. Certo. Agora, esta polia desmancha em cinco peças. Ou até seis, contando com a porca, né? Olha aqui, gente. Esta polia é toda em pedaço. A porquinha é uma peça. Esta roela coifa aqui, ó. A roela curva aqui, ó. Tá, pessoal? Tá? É duas. Agora, mais esta aqui. Três. Mais esta quatro. Correia não vou contar. Agora, esta aqui, cinco. E uma que tem embaixo, seis. Todas elas são importantes. Na hora de montar, use sempre estes furos para direcionar. Olha aqui, ó. Estes furos vão te dar a posição correta para fazer a montagem da peça. Porque os furos de baixo e de cima são iguais. Em mesma direção. Estes furos aqui, também são a mesma direção. Agora, você vai colocar este aqui. E este furos vai alinhar com este, com este. Certo? Alinhando os furinhos. Agora, temos esta peça. Vai ter que alinhar novamente. Pelo menos dois com dois, tá? Olha ali. Um embaixo e um em cima. Tem que ser alinhado. Certo? Para a peça estar certa. Estes furos têm que estar todos alinhados. Você olha de um lado e enxerga do outro lado das quatro peças. Certo, pessoal? Olha aqui, ó. Olha aqui. As quatro peças estão penduradas em um único furo. Tá? E se você quiser alinhar embaixo também, também não é difícil. Aqui, vamos alinhar. Olha aí. Os quatro parafusos. Os quatro furos. Tá? Mas não vá pensar que deve botar um parafuso aqui. Não deve. Porque ele vai enroscar aqui, ó. Entendeu, pessoal? Não coloque um parafuso. Tem gente que pensa, ah, então dá para colocar um parafuso e alinhar aqui. Não pode. Porque ele vai bater aqui, ó. Vai enroscar aqui e vai acabar danificando e prejudicando a sua máquina. O funcionamento dela vai ficar cada vez pior. Então, não faça isso. Bom. Vamos continuar o que eu estava fazendo. Tirar o braço agitador, que é o atuador. O atuador tem uma peça importante aqui, ó. Que é, nós chamamos de arranha-gato. Né? Esse aqui é o arranha-gato. Esse aqui, você pega aqui atrás e puxa ele. Isso é uma peça importante. Essa peça é praticamente um sinalizador. De quando a máquina está comprovando o mecanismo ou não. Mas não dá para chamar de sinalizador. É um arranha-gato. Se sua lavadora começar a estralar quando está lavando, observe que é essa peça que está fazendo isso aqui, ó. Que ela não está bem e está, é, começa a estralar. Mas o motivo é outro. Então, ela começa a estralar. Você ouviu o estralo, começa a estralar. Tec, 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 tec. Quando está lavando, no caso da Electrolux, vem cá e veja essa peça. Se ela não está quebrada aqui ou se essa cataraca não está com defeito. Agora, tudo bem. Vamos passar para o que era o nosso foco. Era tirar o braço injetador, que é o atuador. E depois colocar ele de volta. Vamos pegar uma chave de fenda. Para fazer mais certo. Primeira coisa que você faz, leva ele para lá, abre ele aqui com a mão e pega essa pecinha branca. Olha aqui, tem uma peça branca que está presa aqui por um cabinho de aço, certo? Pega e vira assim e vai fazer isso aqui. Atravessa ela totalmente, diferente do que ela estava. Olha, a posição dela era essa, certo? Ela está atravessada, então você alinha ela, assim, mas tem que levar o braço para lá para alinhar. Alinhou aqui, olha. Aí você tira ela. Tirou. Para colocar essa peça, tem novamente que puxar o braço para lá e alinhar ela assim que ela encaixa. Olha aqui, vamos levar lá, alinhada, coloca ela e solta e ela vira para cá. Então, vamos tirar ela, alinhando, tirei ela, certo? Agora que está tirada, agora vamos ao que nós prometemos mostrar nesse vídeo, que é como tirar o sacador, o agitador, aliás, o braço e agitador. Tudo com dor, né? Agitador, sacador, agitador, um monte de coisa. Atuador, termo atuador, né? Tudo com a palavra dor no final. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o braço agitador, que é o atuador. E vamos mostrar para vocês como tirar ele sem quebrar, com cuidado, e poder colocar ele de volta, né? Se tiver quebrado, você não precisa ter tanto cuidado, mas vai ter que fazer esse trabalho para tirar. Então, tá, vamos fazer o seguinte, pega uma chave de fenda, enfia embaixo da mola aqui, ó, tá? Enfia embaixo da mola, não força ele para lá agora, porque senão vai ficar muita pressão na mola. E aí pode quebrar aqui, ó, pessoal. O que quebra é aqui, ó, nesse pino. Então, levanta devagar essa mola, com cuidado, não tem problema, bote a mão aqui, não machuca, tá? Segura um pouquinho, não deixa a mola disparar forte, tá? Bom, agora eu trouxe a mola para cá, agora a mola está já sem pressão, com menos pressão. Então, não vai quebrar esse eixo aqui, quando eu levantar ela, certo? Mas eu posso até tirar a mola daqui se eu quiser, olha aqui, pessoal. Você pode pegar uma chave e fazer isso aqui, ó, com a mesma chave, olha aqui, ó. Traz a molinha para cá, levanta ela com cuidado, ó, tira a mola. Agora, o agitador, o braço agitador sai sem fazer força, olha aqui. Agora ele ficou, ó, ficou bamba aqui, não tem mais força nenhuma. Então, a gente vai tirar ele para vocês verem que dá para tirar inteirinho sem quebrar. Tem gente que cada vez que vai desmontar uma máquina, um braço ele quebra, né? Um braço agitador ele quebra. Então, tira com cuidado, porque tem uma molinha aqui que pula também, tá? Ó, essa molinha aqui é pequena e está pressionada. Se ela saltar daqui, ela pode desaparecer e você não achá-la tão fácil. Então, a melhor coisa que tem é tirar com cuidado, colocar a mão por baixo aqui, ó, segurar os dois juntos, tá? Para que essa molinha não pule. Se essa molinha pular, essa aqui, ó, vai ser difícil para você achar ela. Então, o melhor é cuidar. Bom, agora eu posso colocar esse braço agitador de volta, tá? Do mesmo jeito que eu tirei. E depois, depois dele colocado, então eu coloco a mola grande. Certo, pessoal? Vai lá. Aí, coloquei ele numa boa, sem forcejar, aperta ele que ele encaixa aqui. Tem um encaixezinho aqui, então aperta ele e ele está na posição correta, tá ok? Agora eu pego a mola, vocês viram que tirar ele foi na manha, né? Mas muita gente não consegue tirar, vai tirar e quebra. E a gente já sabe tirar, né? Então, agora é o seguinte, vou colocar a mola ali, tá? Vou colocar essa mola no lugar aqui. Olhem como ela não é tão boa de colocar. Vou colocar essa ponta primeiro. Vou endereitar a ponta. Vou trazer essa aqui, ó. Tá? Vou trazer essa aqui pra cá. Olhem só. Com a mão mesmo. Não vou pegar nenhum alicate. Tá? Vou apertar ela aqui. Agora, olha aí, onde é que ela está? O que é que eu faço agora? Eu vou apertar ela aqui, pessoal. Eu aperto ela com cuidado pra não pular. Ela vai dar um estralinho lá atrás e vai se encaixar. Olha ali. Quer ver? Espera aí. Ela está teimosinha, né? Mas ela já vai. Quer ver? Olha aí. Está indo. Quando ela chega lá atrás, ela dá um estralinho e entra no lugar dela. Nesse estralinho primeiro, ela não foi até o lugar correto. Eu vou fazer o seguinte. Vou prender ela com alguma coisa mais firme pra não acontecer dela pular pra trás e ela causar o que eu não quero, que é a quebra do braço agitador. Então, eu vou apertar ela com essa chave aqui, ó. E depois faço ela ir pro lugarzinho dela certinho. Ok, pessoal? Escuta aí. Ó, aqui ela não pula, tá? Você tem que ter o cuidado dela não pular. Se ela pular, ela pode sumir. Ela pode desaparecer, né? Pode ser uma... Olha aqui, ó. Pronto. Tá no lugar. Tirar a chavinha. Ela pode ser meia sainha. Você colocou ela ali, ó. E ele tá pronto pra dar o estralinho dele de volta, ó. Tá ok, gente? Fácil, fácil assim. Não foi difícil. Então, você consegue tirar o braço agitador e colocar sem quebrar. Mas se forçar, quebra. Porque ele é carvão. Não pode forçar nem ele, nem a mola. Então, levanta primeiro a mola aqui. Traz ela pra cá o máximo possível, pra ela perder a força. Daí, ela levanta aqui, tira a mola. Aí, tira ele. Tá? Senão, você pode quebrar. Ele é fraquinho e é uma peça importante. E não é tão barato assim. Então, o melhor é cuidar. Tá ok, gente? Olha, pessoal. Aqui foi mais um vídeo que a gente colocou na nossa aula. Que a gente prometeu fazer muitos vídeos aí pra ajudar a galera, né? A gente prometeu fazer e a gente tá tentando cumprir aí. Tá? Tem horas que é meio difícil. Às vezes falta internet. Às vezes falta uma coisa ou outra. Mas a gente tá aí tentando ajudar vocês. E o barulhinho que eu falei, famoso, é esse, ó. Tá lavando, né? No próximo vídeo, a gente vai pra essa parte aqui. Tá ok? Vamos agora voltar, colocar essa peça aqui. Vamos alinhar ela e vamos encaixar novamente. Pronto, tá colocado. Tá ok, pessoal? Se nós considerar que ainda falta alguma coisa, falta mesmo. Colocar toda aquela polia lá. Então, vamos deixar pro próximo vídeo. Muito obrigado e até o próximo. Não esqueça de se inscrever nos nossos canais, deixar seu like, compartilhar. Se você gostar, com certeza vai aprender muito aí. Porque tem muito vídeo pra acontecer, tá ok? Muito obrigado e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.